Eu nem pude ficar líder pra dormir com ele sozinha aqui no quarto pra fazer um edredom de respeito pra essa edição. Nem a cabecinha, má? Não. Só uns amassos. Lá fora. Dá bem, né? Vem que ele errava o buraco. Lá fora você vai ter muito trabalho que depois vai ter que explicar pro menino tudo a anatomia do buraco. Nossa, vai ser um prazer. Vai. Vai estar eu e o Daniel, meus alunos. Do curso. Pra Gabi também.